Passageiros na parada, ônibus enfileirados e parados. A paralisação em forma de manifestação aconteceu nas paradas próximas à Praça da Bandeira. Uma cena já conhecida por todos, mas em outro período do ano. Ônibus vazios sem passageiros. A população já se acostumou com essa paralisação dos profissionais motoristas e cobradores durante o mês de maio. Mas nós estamos em setembro e a categoria resolveu parar. Eles reivindicam ônibus com ar-condicionado e também um percurso menor para garantir mais conforto e comodidade, não só para os profissionais, mas também para os usuários do sistema de transporte. Foi um ato que nós estamos fazendo em parceria com várias entidades sindicais, associação de moradores, em prol do transporte público em Teresina. Há anos o transporte público vem entrando em decadência. E aí nós, trabalhadores do sistema e usuários do transporte, vem sofrendo as consequências. Líderes comunitários e de movimentos sociais estavam presentes na manifestação dos profissionais do sistema de transporte coletivo. Os empresários se sensibilizam, que o emprego deles depende de nós, para ver se melhora o tratamento do usuário de toda a zona norte de Teresina, e também da zona sul também. Quem esperava o ônibus também se manifestou sobre a paralisação. Eu apoio a greve. Eu acho que a gente tem que parar um dia, os usuários têm que dar esse apoio. Parar um dia para ver se melhora todos os dias.